Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de One Punch Man Word E dessa vez pra atualizar vocês, falar sobre pré-download, falar sobre o dia do download Falar sobre a questão dos requisitos que você vai precisar do seu aparelho Enfim cara, vamos estar destrinchando tudo aqui que a gente precisa saber de One Punch Man Word Que acaba de bater uma marca incrível galera, incrível de pré-registro Que eu vou estar comentando com vocês também nesse vídeo Então já deixa aquele likezão pra dar essa moral aqui no trabalho do Skype Porque eu vou estar acompanhando todo o lançamento junto com vocês E vai ter bastante vídeo de One Punch Man Word aqui no canal E claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade que esse game aqui promete ser um dos maiores lançamentos Assim, de jogos de anime, cara, multiplataforma, uma doideira cara Um dos maiores lançamentos de 2024 de jogos de anime Com certeza, então vem comigo e vamos que vamos Postaram aqui pra gente galera, aqui ó, sobre os pré-requisitos E algumas coisinhas aí que a gente precisa ficar ciente antes de começar a jogar Basicamente galera, o game vai ser lançado aí no dia 31 Mas como é que vai funcionar? Vamos lá, algumas coisas que a gente precisa estar sabendo Quando ir lá, lançar o pré-download O pré-download vai ser aí no dia 1º, no caso 31 de 1º de 2024 Que aqui tá trocado, tá? E vai ser, nesse mesmo dia, vai ser para PC, Android e iOS Então a gente já sabe aí que vai ser multiplataforma Então o game tá assim, com um número absurdo galera Absurdo de pessoas que vão estar jogando, tá? Aí bota assim, quando que você poderá entrar no game? Também no dia 31 Só que com uma diferença aí galera De mais ou menos 17 horas Pelo menos, foi o que eles postaram aqui, né? Aqui tem 0 horas PST E depois o game vai ser aberto às 17 horas PST Se a gente pegar e botar pra, assim, no horário pra gente, né? Aqui estaria 5 horas da manhã, tá? Pra fazer o pré-download 10 horas da noite Pra poder fazer o lançamento Achei muito tarde, assim, pra poder lançar Pra poder abrir, né? Mas pode ser que aconteça Pode ser que o dia 31 o lançamento seja só um pré-download Realmente pra gente ficar ali na expectativa E só à noite eles vão realmente lançar E talvez o horário aí passe a ser 10 horas O horário que vire o jogo Enfim, a gente vai estar aguardando pra ver Ou mesmo 5 horas da manhã Então pode acontecer que o primeiro dia Os eventos do primeiro dia Aconteçam de 10 horas da noite até 5 horas da manhã Às vezes acontece isso, tá? Então vamos ter que ficar esperto Que quando lançar A gente vai ter que estar aí Já preparado pra poder fazer o máximo de coisas possíveis Dentro desse horário, beleza? Aqui, galera, ele fala O que meu dispositivo vai precisar Pra poder rodar o game, né? Aqui, galera, são os mínimos Os mínimos requisitos, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui Nos mínimos requisitos Assim, não é nada absurdo Mas também alguns aparelhos podem ser Que não rodem, né? Algumas coisinhas aí são importantes Mas vamos lá PC O que é recomendado, tá, galera? O PC aqui O que é recomendado É o Windows 7 Tá? Versão 1 aqui, 64 bits Pelo menos o Windows 7, né, cara? Pô, hoje em dia eu acho que Quase ninguém deve estar usando o Windows 7 Já tem o Windows 8 Já tem o Windows 10 Já tem o Windows 11, hein? Pô, cara O Windows 7 é bem tranquilo Processador Aqui é que vai Puxar um pouquinho, tá? Ele tá pedindo aqui O Intel Core i5 Ou equivalente Cara Tá pedindo i5 Beleza? Então, assim Aqui a gente sabe Que já vai ter algumas pessoas Que talvez não tenham Um aparelho tão potente, tá? Pedindo i5 E memória Tá pedindo 8 de RAM Pra computador assim Não é tão absurdo Mas já é um nível Bem elevado, tá? Comparado aí Que tem muitos computadores De 4 GB Alguns de 6 Aqui tá pedindo 8, tá? Que é o recomendado E a placa de vídeo aqui NVIDIA GT Force, né? A GT 1060 3 GB Ou equivalente E o DirectX, né? Que sabe que tem que ter também Versão 11 Beleza? O DirectX é tranquilo O maior problema aqui Que eu vejo, né? É a placa de vídeo E o processador Acho que seria assim Os dois mais pesados aqui Caso você queira investir Pra poder dar uma melhorada Na sua máquina Pra poder rodar esse jogo Android, tá? Aqui a gente já tem Mais do que 64 GB de memória Tá? Isso aqui é de espaço De armazenamento Então, isso aqui é bem tranquilo Acho que a maioria dos celulares Hoje em dia Tem uma memória Bem legal E aqui Nós temos 3 de RAM Ou acima Ou seja, galera Aqui também Já tá também Um pouquinho mais elevado, né? Tem gente que já tem 2 GB de RAM Mas boa parte dos aparelhos Hoje em dia Saem com 4 pra cima 6, 8, 12, 16 Enfim, cara Tem vários aí E aqui tá pedindo E aqui tá pedindo Snapdragon 660 Ou Helio X25 Kirin 950 Exinox, né? 8, 8, 9, 90 Ou acima E o suporte 64 Brits Arquitetura aí Beleza Sistema versão Android 7 Ou acima A gente tá Android bem mais avançado 14, 15, sei lá Android que a gente tá Enfim Então o Android Eu acho que já é mais tranquilo O problema aqui Eu acho que vai ser o Acho que o processador, cara Ah, sim Claro que o meu celular Por exemplo, galera Eu falo muito do meu celular Porque é um celular Que eu gosto bastante Que é o Samsung Galaxy S10 Lite É um celular que foi lançado Em 2019 Se não me engano No ano de 2019 Ele tem um processador Snapdragon 855 Então, assim Pra você pegar um processador Bem antigo É um pouco mais difícil, né? Abaixo de 660 Mas Pode acontecer se o celular Também não tem um processador Tão bom Tá? E, assim Abaixo disso aqui Vai ser bem complicado De você rodar o jogo iOS, galera iPhone iPhone 8P iPhone X Ou acima Beleza? E o iPad Device Dispositivos com Apple A11 Ou acima Tá? Aí fala aqui O sistema versão A versão do sistema Precisa ter o iOS 12 Ou acima E Apple Mac, né? Não tem suporte Para Apple Mac Aqui, né? Tá vendo? It's not currently It's not support Não tem suporte Para Apple Mac Então, galera Tá aqui os requisitos Pra você já não ficar Assim pensando Caramba Meu dispositivo não vai rodar Ou vai rodar Ou então você cria uma expectativa Às vezes seu dispositivo não vai rodar Você cria uma expectativa Tá? Mas, assim Isso aqui é o básico do básico do básico Deve ser para as configurações mínimas Para rodar, tá, galera? Assim, tipo, bem Nas configurações mínimas Talvez se o aparelho for um pouquinho mais fraco do que isso Nas configurações mínimas Às vezes até roda Mas roda com uma lentidão, né? Uma dificuldade maior É um jogo de ação, né, cara? Acho que vai ser um pouquinho difícil jogar Abaixo disso aqui Mas Já dá para ter uma noção Do que a gente vai estar precisando E aqui, galera A marca, cara A marca Conseguiram bater, cara Dez milhões De pré-registro, cara Dez milhões Cara, tem no... Rapaz, não tem noção, cara Dez milhões de pré-registro é muita coisa Rapaz, acho que Street Fighter Teve um milhão e meio Dois milhões Black Clover Acho que isso vai bater quatro Seis Cara, dez milhões De pré-registro Para um game Assim De anime, cara É fenomenal, cara É fenomenal Só que Ah, cara Mas por que ele bateu esse valor todo Os outros não bateram? Galera Multi-plataforma Por que eu digo que o É... O One Punch Man World Tem Assim Como eu vou dizer Um grande potencial Para ser um dos maiores lançamentos De 2024 Primeiro Ele é um game, cara Que não teve um pré-lançamento Igual teve O Black Clover, né? Que deu uma quebrada no Black Clover Foi isso, cara Foi esse pré-lançamento Aí lançaram no Japão Lançaram na Malásia Lançaram na China Lançaram... Lançaram duzentas vezes Tudo quanto é lugar, cara Isso estragou o game Acabou completamente com a expectativa das pessoas Já começamos a quê? A fazer comparações Ah, mas lá no Japão eles deram isso Aqui no Global não faz Ah, não gostei Enfim, cara Isso acontece Tá? Você pegar um lançamento picotado assim O One Punch Man World Eles não fizeram isso Vamos fazer um lançamento único Se não me engano Teve um beta test, né? Bem fechado Bem fechado mesmo Porque você quase não tem conteúdo no YouTube Sobre esse beta test Mas teve um beta test E aí Eles vão estar liberando aqui no Global Direto pra gente E galera Direto para PC Direto pra Android E iOS Não vai ser Um lançamento segmentado Então Eu acho que isso aí já é um ponto Muito positivo Para o game Alcançar assim Topo, cara Dos mais baixados Assim da Play Store Tá? Provavelmente aí Vai bater Na semana do lançamento Ele deve estar batendo O top 1 com certeza Não tem como Aí galera Eles deram mais recompensas Pra gente O WordSilver Aqui então Name Card Background Tá? 1 Avatar 1 Exclusive Sticker 1 Tá? Com essa Esse número Que a gente alcançou Então galera Ele tem um grande potencial Além de ser Multiplataforma Ele vai fazer Um lançamento segmentado Ele vai fazer também Assim Um lançamento certo Galera Daquele tosse que fica enrolando Der a data Vai lançar na data Temos assim Uma história por trás Né cara De um anime Que muita gente é fã Pra caramba Temos muito Pré-registro Enfim cara Tem tudo aí Pra ser um game Fenomenal Tá? E vamos aguardar Porque eu tô com Grandes expectativas Sobre esse jogo E lembrando sempre Que eu vou estar Acompanhando o lançamento Junto com vocês Tá? Vamos tá fazendo Acompanhamento Vamos tá entrando aí Junto no game Se tiver guilda A gente vai criar guilda Clã Esquadrão Sei lá A gente vai inventar Um negócio A gente vai criar A gente vai jogar junto E vai ser bom demais Então já deixa aquele like Zão pra dar essa moral Se você não é inscrito Se inscreva no canal Que eu vou trazer vídeo Pra caramba Sobre esse game aqui Beleza? Tamo junto É isso aí Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!